Olá pessoal, estimados internautas, bem-vindos a esta transmissão do SIPCAST 6 deste ano. Hoje fazemos esta conversa a partir dos estúdios do SIPCAST, depois de semana passada temos estado com o presidente da RENAM, o Fumamade, no seu gabinete, hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio habitual, tenho como convidados três figuras ilustres, à minha direita Fatma Mimbir, que é jornalista, à minha frente está Fernando Lima, que é igualmente jornalista, também na minha extrema direita está o professor José Gemma Kwan, que com nós que vai conversar hoje, num dia em que estamos aqui para falar sobre o mistério que existe em relação aos pré-candidatos nos três principais partidos do país, lembrando que estamos em direto em simultâneo para o Facebook, para o YouTube e também para a Rádio Schwab na província central da Zambésia. Agradecemos os nossos ouvintes da Rádio Schwab, estive numa interação ontem com o gestor desta rádio que disse que o nível da audiência tende a subir neste período em que o SIPCAST passa, agradecemos por isso, pela companhia e por nos acompanharem. Vou começar esta conversa, o nosso lema é opinião sem filtro, como havia dito, estamos livres de conversar, de opinar sobre o tema que nos faz sentar a mesa aqui. Começo por si, Fatma Mimbir, muito obrigado, não vou dizer bem-vindo porque conheço muito bem a casa, mas bem-vindo aqui ao podcast, ao SIPCAST, porque é a primeira vez que vem. Estamos praticamente há dois dias do arranque da reunião do Comitê Central da Frelimo e já temos um pré-candidato assumido, que é a Samora Machel Júnior. Como é que olha para esta atitude de Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente do Samir que independente, uma vez que ele quebra o protocolo e não é a primeira vez que isso acontece, que significado isso tem? Muito obrigada, saudar aos meus colegas do painel e ao público que nos acompanha e agradecer pelo convite para estar neste tão prestigiado espaço de debate e de reflexão sobre a vida ocorrente do país. O Samir Machel já de alguma forma acostumou-nos a quebrar o protocolo e sempre mostrou uma tendência de alguma forma rebelde e não é de espantar esta atitude, pelo contrário até de surpreender porque muitas vezes foi uma abordagem muito discreta, sem dar o passo e desta vez parece que finalmente ele conseguiu dar o passo e se apresentou como um candidato. Isto é notável pelo fato de que outros candidatos o estão a fazer na clandestinidade por via de interpostas pessoas, sem querer aparecer diretamente, usando pessoas para apresentá-las como possíveis candidatos, mas sem expressarem de forma explícita a sua pretensão de concorrer. Portanto, é de saudar esta atitude e recomendar, inclusive, a outros que tenham as mesmas intenções de o fazer publicamente. É preciso lembrar que, apesar de existir aquele bichinho, e permita-me chamar assim porque é preciso minimizá-lo, porque ele não pode ser um elemento inibidor da liberdade das pessoas, que se chama disciplina partidária, tem estado a coartar as liberdades das pessoas, de se expressarem, de se exporem até e de se apresentarem como candidatos. E é preciso lembrar que o secretário-geral do partido já veio publicamente dissuadir, no sentido negativo da palavra, as pessoas que tenham pretensões de ser candidatos a candidatos. Quando diz que as pessoas não devem querer ser candidatos, devem... O partido é que tem que querer que elas queiram para elas poderem querer. Quer dizer, é uma coisa muito sem sentido. Então, eu acho que é muito bom e vejo com muito bons olhos esta quebra do protocolo por parte do Samito, que demonstra alguma coragem e eu acho que isto tem de ser encorajado. Infelizmente, os outros, e isto já é um ponto a favor dele, em relação aos outros que não dão as caras diretamente, mas estão aí a participar e a expor-se de forma muito clara, mas sem dizer que efetivamente são porque querem se mostrar, mas não querem estar mal aos olhos do partido, tendo em conta este bichinho da disciplina partidária. Portanto, acho muito mal que até aqui, seja do lado da Frelim, seja do lado dos outros partidos políticos, ainda não tenhamos uma ideia muito clara de quem são os eventuais candidatos, o que levanta questões muito importantes sobre transparência ao nível dos partidos e até a relevância dos próprios membros dos partidos, porque a esta altura, pelo menos os membros dos partidos deveriam saber quem são os potenciais candidatos e nós, o público, estarmos a especular. O ponto é que os membros do partido estão na mesma situação que nós estamos. Então, a questão que se coloca é qual é a relevância de ser membro de um partido político se eu não tenho nem privilégio de informação para saber quem são os prováveis candidatos do meu partido e dizer alguma coisa sobre eles. Portanto, eu quero parabenizar o Samito Machel pela coragem e por finalmente ter dado um passo tão importante como este à frente de tantas pessoas que se fala, que são tecnicamente competentes, mas que não têm a coragem suficiente para afrontar o sistema. Obrigada. Muito bem. Professor, não entendo que esta é uma afronta à ladura do partido Frelimo, o fato de Samito aparecer de forma aberta, expor esta vontade de liderar um partido que tem lá membros muito mais antigos, alguns deles fundaram a própria Frelimo. Não é uma afronta a essa liderança que é, como a Fatima disse, um pouco conservadora? Obrigado, desculpa. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos meus colegas, a minha colega do painel, a minha colega do painel S.I., também o Raul, e também aqueles que nos escutam e nos assistem. Eu pedo para este convite. Dizer que... Bom, antes, já que trata a todos e todas pelo nome, devia também usar o mesmo tratamento comigo, não é? Obrigado. Ok, então, dizia eu que... Bom, eu não dizia, agora é que vou dizer, de fato. Eu acho que o avanço do Samito Machel revela um problema mal resolvido na Frelimo, que é parte daquilo que a Fatima disse aqui, essa falta de transparência existente. E penso que a Frelimo, apesar de dizer que é um país democrático, ainda tem, historicamente, um problema mal resolvido, que é o problema da sucessão. Historicamente, ou foi por morte, nos dois primeiros líderes, como nós todos sabemos, o Mouriane e o Samar, no caso do presidente Sussano para o presidente Iguabusa, embora tenha havido mais tempo, existem histórias, que se contam de que no hábito de substituição do secretário-geral foi algo, de certa forma, repentino para algumas pessoas. E vimos muito bem também o que é que aconteceu na associação do presidente Iguabusa para o presidente Iguabusa, que a última hora também houve nomes, eram três nomes, depois expansa e tal, etc, etc. Então, há um problema dentro da Frelimo que eu creio que até agora ainda está mal resolvido. É ter processos sucessórios claros, democráticos, transparentes, e que, efetivamente, todos os atores, ou ao menos grande parte dos atores que se interessam, possam estar cientes e de forma livre. Mobilizarem-se para ver quem apoia. Isso não há. E, indo já à sua questão, se é uma afronta ou não, eu acho que não é afronta nenhuma. Por quê? Por quê? Mas, olhando para quem está por dentro, a quem está a liderar o partido neste momento, aqueles que estão na liderança do partido, não será uma afronta para eles, no entendimento deles? Olha, é assim, como a Fátima disse, o Samito sempre nos acostumou, em alguns momentos, a fazer coisas fora do roteiro normal, em que são feitas as coisas. E eu penso que, de certa forma, se justifica isso neste caso, porque, nessa falta de transparência, provavelmente ele pode estar em desvantagem se ele seguir o roteiro. Então, a não ser que seja ousado, provavelmente as chances dele reduzem-se. Mas, eu não diria que seja só isso, em relação a tal afronta. Pode também não ser bem isso. Por quê? Porque, nessa falta de transparência que nós temos, muitas vezes nós não sabemos quem apoia quem. Ok? Então, nessa correlação de forças interna, não é tão líquido assim que um avanço deste tipo, que eu duvido que tenha sido feito sem nenhuma base de apoio. Então, pode ser que, naturalmente, afronte a alguns, mas a outros nem tanto. Claro, ficaria mais explícito se nós, de fato, soubéssemos ou se houvesse um processo transparente de quem são os candidatos e qual é a sua base de apoio. Não havendo essa informação ao público, é óbvio que é difícil a gente ver em que medida que esse ato afronta ou não. Claro que afronta sempre a alguém, mas eu não diria que afronta a todos. Agora, está claro, e gostava de repisar isso, que na correlação de forças, eu tenho a impressão que este passo é um passo estratégico de alguém que eventualmente sinta-se que, a não ser que dê este passo, estaria eventualmente em desvantagem em relação à outra fiscalidade. Se seguissem os procedimentos normais. Lima, também concorda com esta visão do José de que é uma estratégia, parte de Samito, para garantir alguma relevância do seu nome ou então da sua pretensão, logo que as condições estivessem criadas. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, ao auditório, ao CIP. Obrigado pelo convite. Bem, eu tenho que me movimentar entre pingos de chuva para não dizer as mesmas coisas que a Fátima e o José Jaime. Eu penso que o passo em frente de Samora Machel Jr. tem a ver com uma determinada conjuntura e com a sua própria personalidade. Ou seja, e começando pelo fim. Se fosse um outro qualquer, hoje mesmo já teríamos um anúncio formal a dizer que ele seria alvo de um processo disciplinar e nós sabemos que não houve, não houve até agora, nenhum comunicado sobre processo disciplinar. Não vai haver processo disciplinar. E no passado, o processo disciplinar que foi instaurado a Samora Machel Jr., não obstante ser um membro da Frelimo e concorrer por fora às eleições autárquicas, não deu em nada. Significa que dentro da Frelimo há pessoas mais iguais que outras. Ou seja, ele tem um determinado estatuto e que pode fazer este tipo de iniciativas. Não obstante, eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que a Fátima está a dizer, que é preciso ter coragem. Ou seja, neste momento em que toda a gente passa a expressão encolhida à espera de saber quem são os candidatos e quem vai ser o candidato e quem tem potencial para ganhar, que é para não queimar as minhas chances políticas dentro da própria formação e dentro de um próximo cenário presidencial, é preciso dar mérito àquilo que o Samito fez. Por outro lado, também é importante este passo porque estamos perante um cenário muito hermético. até há menos de uma semana, acho. Até há uma semana havia uma agenda do próximo Comitê Central onde não constava qualquer debate sobre candidatos e, de repente, não só há essa possibilidade da questão de candidatos ser discutida, como, inclusivamente, já há um candidato com o seu manifesto e eu presumo que outros candidatos também têm os manifestos e também, como aqui foi dito, não os apresentaram. Portanto, o mérito do Samito é de ir, digamos, remou contra a maré no sentido de forçar este ponto de agenda e também de dizer, bem, se não há candidatos, eu estou aqui, sou um dos candidatos e, claro... Entendo, então, que esta aparição pública, esta carta de Samora, vai espivitar, vai testar o debate sobre os pré-candidatos e vai forçar quando este ponto esteja na agenda. Absolutamente. Não tenho a mínima dúvida. É assim, há um bocado foi falado aqui do núcleo duro, eu não, talvez não esteja de acordo com essa expressão núcleo duro, diria que é o núcleo dominante, uma vez que o próprio núcleo duro tem tanta porosidade que é muito difícil de o considerar duro. e o próprio facto de um membro do partido forçar esta apresentação pública, embora formalmente há apenas uma carta a circular nas redes sociais, agora está na imprensa formal e o próprio ainda não veio dizer não, não sou eu o autor desse manifesto. o que também mostra quão sui generis todos estes cenários estão a acontecer, o que vai ao encontro daquilo que o Zé Jaimo estava aqui a dizer, ou seja, a Frelim está nesta situação de entretanto entre o monolitismo do Partido Único, de toda a herança dos partidos marxistas-leninistas, e nessa altura, aquilo que era o buro político e depois a comissão política, as pessoas tinham um número nessa estrutura, ou seja, sabia-se quem era o número 1, o número 2, o número 3, inclusivamente... Havia essa visibilidade. Uma previsibilidade que até tinha uma certa sofisticação. Por exemplo, nós sabíamos que o Marcelino dos Santos nunca seria o presidente de Moçambique e, no entanto, ele era o número 2 da comissão política. Todos sabíamos que quando o Samora cessasse, ou, no caso, Vertente, quando ele morreu, não houve nenhum cisma de isto é entre o Marcelino ou o Chissano. Não, foi um processo muito... Aliás, o próprio presidente Joaquim Chissano já veio a público relatar de como é que ele foi dito que ele seria o próximo presidente e isso veio sem nenhuma surpresa. Também sabemos das conciliações que houve para o número 5 passar por cima do número 4 e, exatamente, porque o número 5 passou por cima do número 4. Tivemos esta situação de compromisso que o quarto presidente do Moçambique pós-independência fosse, de algum modo, um prémio de compensação para que o número 4 fosse contornado em benefício do número 5. Para não estar aqui em charadas, estou a falar do general Joaquim Chippand e do presidente Armando Ghebusa. Portanto, digamos que havia regras, essas regras não estavam escritas, mas eram assumidas. Onde se perdeu esta lógica? Não, a lógica, no meu ponto de vista, a lógica não se perdeu. A questão é que, à medida que o processo democrático vai avançando e a democracia também se infiltra dentro do próprio partido Fralimo, as dinâmicas são completamente diferentes e há muitas dinâmicas que fogem a esse controle, por exemplo, da tal de máxima, do atual secretário-geral Rocco Silva. Você tem que ser querido, não é você querer. Há muitas pessoas que passam ao lado desta, vamos lhe chamar, máxima do secretário-geral, como antes, já me esqueci qual era a máxima, do Filipe Paund, que também tinha dito qualquer coisa, mais ou menos, no mesmo ponto. Portanto, estas lógicas de controle, de monolitismo, de o chefe a que decide, o chefe a que sabe, tipo aquilo que dá o mote, por exemplo, ao nosso painel hoje, eu nem sei como é que deve ser o próximo presidente, sei que deve ser uma pessoa idêntica, como se houvesse pessoas idênticas entre elas. Aqui estamos quatro pessoas e certamente que nós os quatro, cada um, tem a sua maneira de pensar. Portanto, não penso que dentro do Partido Fralimo se possa arranjar um clone para substituir o presidente Nússi. Muito bem, voltamos a si. Há quem entende que estas aparições de Samora Machiel Júnior, nestes momentos cruciais, a mostrar vontade de concorrer, por exemplo, com a comissão de 2018, à presidência do município de Maputo. É um tiro ao seu próprio pé. Uma vez que cabe a este núcleo restrito da Fralimo indicar os requisitos que este candidato ou estes pré-candidatos devem ter para chegar até lá. Não entendo que pode haver alguma razão neste pensamento de que, ao aparecer desta forma, pode ser um tiro no seu próprio pé? Bom, é um tiro no próprio pé, eventualmente dentro daquilo que são as lógicas partidárias. E aproveitando o gancho um pouco do que disse o Fernando Lima, o que eu acho que está por detrás deste encolhimento dos outros interessados em ser candidatos é o fato de que eles querem estar nas graças do chefe, que é esse que faz parte ou lidera o grupo dos que, no fim, vão decidir, e dar a ideia de que, bom, eu estou alinhado, eu nunca vou sair da linha, então sou a pessoa certa. Então, todos eles estão à espera de serem endossadas pelo chefe, mas esquecem que o chefe tem as suas próprias opções. Portanto, eu acho que deveriam, todos eles, é se abrir, se expor e vir apresentar o seu manifesto. Quem sabe, por essa via, consigam dissuadir os membros que vão lá à reunião do comitê, do comitê central para alguma decisão. Agora, se ele dá o tiro no próprio pé, eu penso que ele dá lições de como ser membro de um partido político, porque ser membro de um partido político não é viver aquela rígida disciplina partidária, como se diz, e eu estou sempre a dizer isso, eu acho que é importante frisar esse aspecto que os partidos políticos não existem por si só. Eles são um instrumento de participação política, de facilitação da participação política dos cidadãos. E não se são um instrumento de participação política dos cidadãos, tem de ser um espaço democrático, não tem de ser permitido a circular. Agora, que deixem os membros do partido decidirem na sua consciência e liberdade se eu sou ou não elegível ou adequado para representá-los. não pode ser o chefe. E o problema do chefe, de todos estarem ali a querer bajular o chefe, estar nas graças do chefe, cumprir as ordens do chefe, ainda que irrazoáveis, porque este discurso de querer ser querido para querer, é um discurso irrazoável, que deveria ter sido rasgado pelo presidente da república, em primeiro lugar, e pela comissão política do partido, rasgar literalmente, porque isto demonstra claramente que a Felimo não é um partido democrático, que as pessoas estão lá simplesmente porque elas são seguidoras, não é por seguidismo ou por outros interesses, não é? E nós todos sabemos que ter um cartão vermelho é sinônimo, de alguma forma, de ter portas abertas para fazer negócios, para ter oportunidades por aí fora. Mas não me parece que seja esta a ideia quando instituímos os partidos políticos como esse instrumento de participação política. Não é esta a ideia de ser um espaço de ir buscar oportunidades, não. É um espaço de participar. Eu estou lá porque eu me identifico, porque eu tenho alguma coisa a dar, porque eu, se olharmos quais são as opções que o Samito tem, vamos dizer, por que ele não sai da Felimo? Sai da Felimo para ir para onde? A mesma pergunta, vamos colocar em relação ao Renan Simongar. Ele tem que sair da Renan, é para sair da Renan, é para ir para onde? Para ir criar o seu próprio partido. Nós temos noção do que implica, significa criar um novo partido num país como este. Ele está lá, foi convidado, ele partia daquilo que são os ideais do partido, se lhe deixe ser livre, e que sejam os membros, são 4 milhões ou 5 milhões de membros, que sejam estes a sancioná-lo, a dizer que não, nós não te queremos, tu não nos representas. Não podem ser as lideranças, o problema é que nós temos uma oligarquiazinha ali, não é? E é esta que controla tudo, é preciso que os membros tomem o partido para si. E isto não é uma questão só da Felimo, é uma questão de todos os partidos, que os membros são simplesmente uma fauna acompanhante, não tem nenhum papel a desempenhar. Eu acho ridículo eu ser membro de um partido que até hoje eu não sei que é o possível candidato. Quer dizer, eu quero ver, não, mas porque no fim eu é que vou decidir também. Eu estou assumindo, vai haver uma eleição, não é? Então se vai haver uma eleição, eu tenho que saber quem são as pessoas, até para me preparar. Quer dizer, estamos numa incerteza total e completa. Então há de ser um tiro no próprio pé, dentro de lógicas enviesadas e corrompidas de um partido, mas num sistema partidário de democracia, eu acho que ele deu um passo muito certo. Quer dizer, ousar e dizer, eu estou aqui disponível, eu dou a cara, não sei o que se está a cozinhar, não sei o que se está a pensar, mas eu estou disponível, eu já apresento o meu manifesto, estou disposto para ir interagindo e discutindo com vocês. Me explorem para perceber se eu sirvo ou não sirvo. E os outros? São à espera do endorsement do chefe, porque o chefe mandou, todos vão cumprir. Eu acho que isso é ridículo. Se tivesse que escolher eu do partido, eu não iria escolher nenhuma dessas pessoas que está à espera do endorsement do chefe. Eu iria escolher aqueles que saem da linha, porque são essas pessoas que saem da linha que têm o potencial de efetivamente fazer coisas diferentes, inovadoras, aquilo que já vem sendo feito. Então entende, de certa forma, que de fato este posicionamento de Samito vai forçar que a Ferlimo, nesta reunião que vai começar na sexta-feira de Comitê Central, possa discutir essa questão. Claramente, claramente. E tem de forçar. Se não forçar, então temos algum problema. Porque nós estamos aqui numa opacidade prolongada. Tem a reunião agora de abril e ninguém diz claramente se esse assunto dos candidatos vai ou não à mesa. Muito provavelmente, a discussão vai para maio. Quer dizer, por que precisamos puxar tanto? Por que temos medo? Essas pessoas não estão preparadas, o chefe ainda não se decidiu, ou o chefe não quer sair. Afinal, qual é o real problema? As pessoas estão ali, fala-se de 40 e tal pessoas agora. Deixem essas 40 e tal pessoas aparecerem, virem publicamente. Democracia é isso. A vibração de uma democracia se mede pela liberdade das pessoas virem se expor e dizerem que eu quero, eu estou aqui, estou disponível. Liberdem as pessoas. E depois os membros, no fim, vão decidir dos 40 quem é que vai vingar ou não. Então, eu acho que é um muito mau sinal isto que está a aparecer. E isto aguça a desconfiança de que eventualmente o chefe máximo não quer sair do poder ou ele quer colocar alguém lá que vai garantir que ele continue ou protegido ou continue a governar de alguma forma. Mas não é normal esta situação. Os membros do Partido Frelim deveriam ter vergonha ou saírem do partido ou forçarem que o presidente comece a tratar do assunto das candidaturas. Porque, embora se diga que não é tarde, é tarde. Porque nós já tínhamos ideias, mais ou menos, nos períodos anteriores de quem eram os potenciais candidatos. Hoje não temos nem ideia. Tudo murmúrio único que teve coragem e quero mais uma vez saudar é o sábio do Júnior. José, é difícil dizer que é José. Tudo bem, José. A quem beneficia... José, já. A quem beneficia este secretismo que existe, esta tardia indicação dos pré-candidatos? A quem beneficia? Olha, eu penso que é quem quer controlar o processo ao milímetro. Porque o anúncio tardio dos candidatos, ou pelo menos a autorização para que eles venham a público, só é credível que ocorra se alguém quer controlar este processo com regra e compasso. Só assim, porque em condições normais, se os candidatos viessem a público, aí o processo já torna-se certo. E, aliás, um dos elementos importantes de qualquer processo democrático, se nós assumimos que as pessoas que fazem as escolhas são iguais e livres, é que você, de princípio, não tem certeza de quem vai ganhar. Ok? Então, em condições normais, elas deviam ser dadas espadas, as pessoas deviam ser dadas espadas, como aqui foi dito, para que elas viessem a público e apresentassem aquilo que é a sua visão de país. E é grave, é grave que nós estejamos há cinco, seis meses de uma eleição, estamos há seis meses de uma eleição neste momento, e nós não temos uma plataforma política porque, pela perversidade do nosso sistema, a gente sabe muito bem que a probabilidade do candidato da Flima não ser o próximo presidente é mínimo. A gente já sabe disso, só um milagre é que pode fazer com que, infelizmente, porque como eu disse, o sistema democrático deveria introduzir o elemento de incerteza, porque as pessoas são livres e, de princípio, deveriam poder fazer qualquer escolha possível. Mas, ok, nós assumindo que as coisas não estão no mundo ideal, então, a essa altura, nós tínhamos que ter, pelo menos, a capacidade de, porque a Flima, pelas responsabilidades que tem neste país, eu repito, pelas perversidades do sistema político, não é, competitivo, ela deveria não pensar na escolha do candidato como apenas o assunto dos seus membros, o assunto do país todo, incluindo os não-membros. Por quê? Porque é a plataforma política do candidato vencedor que vai ser a base para o manifesto político pelos próximos cinco anos e, talvez, até dez anos. Então, não haver uma eleição em que se apresenta o candidato a tempo mostra que o interesse não é nacional, porque, se o interesse fosse nacional, incluiria também reforçar as instituições democráticas deste país, implicaria também reforçar o direito à escolha, implicaria também uma coisa que os nossos partidos, todos eles, têm uma grande dificuldade neste momento, é criar um ambiente para que emerjam lideranças alternativas que vão enriquecer o debate político e o pensamento sobre como é que nós podemos ter o melhor país e nenhum partido neste momento tem um ambiente propício para que surjam dentro dele e isto, isto que nós estamos aqui hoje a discutir, é um claro exemplo disso. Então, não há interesse em reforçar as instituições do país, não há interesse em reforçar a democracia partidária interna e infelizmente no momento de crise em que nós estamos parece não haver uma, parece que uma visão futura deste país neste momento parece não ser a principal preocupação. A sucessão neste momento parece ser o assunto de todo. E mais ainda, aqui falou-se de um assunto relacionado aos critérios. Olha, eu acho que esses critérios vão ser um assunto extremamente sensível porque há tantas ideias que estão aí no ar, a região e outras, etc. E nestas discussões todas, a grande ausente é a discussão sobre como é que nós como país vamos sair da crise em que estamos. Uma crise em todos os aspectos, político, econômico, social, etc. Então, penso que quem ganha de fato é quem quer controlar a eleição, mas com uma agenda muito estreita que a mim, pelo menos vendo este ambiente, custa-me crer que essa pessoa tenha a visão, o interesse, como visão, ou tenha uma visão do interesse nacional ao escolher, adiar este processo, escolha de candidato da Filipe. Muito obrigado. Bruno Lima, alinha neste pensamento e associado a essa questão é a ideia que se tem de que na Filipe há alas que estão em guerra. Há alas do presidente Guibusa, há alas do presidente Shissano, há alas do presidente Nussi, já agora, não sei se podemos falar da ala da família Machel. Entende que esta confusão toda, esta falta de formação ou de indicação dos precandidatos é fruto destas guerras internas? Bem, é assim, eu não estou seguro se as aulas se definem dessa forma. E aí, vamos para outro debate que a Fátima estava a levantar, mas eu não sei se a Fátima tem de todo razão a cultura do chefe é uma cultura muito moçambicana e muito e muito africana. Quando uma pessoa chega ao topo de uma estrutura, seja ela de empresa, de associação, a ideia de que a pessoa que está à frente da associação deve ser o primeiro a expressar ideias, programas, liderança, mostrar a luz no fundo do túnel é muito evidente. Então, digamos que nós somos um pouco reféns desse tipo de visão. Em primeiro lugar, eu gostava de complementar aquilo que o Zé Jaime disse aqui e que é um outro elemento que é importante e que eventualmente pode explicar a situação em que estamos. É que há um certo cansaço da política, ou seja, da política no mau sentido do termo, ou seja, porquê que nós estamos a preocupar se isto é tudo sujo, está tudo cheio de interesses obscuros, então, deixem eles decidir, deixem eles decidir entre eles. E depois temos aquilo que é o, digamos, o choque perfeito de todos estes elementos negativos. Não é só na Fraglimo que há este tipo de interrogações. Os principais partidos políticos moçambicanos estão envolvidos no mesmo sisma e, entre os pequenos partidos, incluindo a nova democracia, parece que está tudo à espera de que aconteça alguma coisa para irem cumprir um determinado ritual burocrático ou administrativo em função de eleições. Ora, em última análise e não deixa de ser uma ironia, este país tem uma série de desafios para pessoas competentes, capazes, iluminadas, terem esta ambição de liderar este país. Temos uma guerra que é uma guerrinha, vamos ser sérios, a guerra de Cabo Delgado não é uma guerra confedicional, não é uma guerra que alastra a todo o país, não tem potencial para alastrar a todo o país como determinadas pessoas querem fazer querer, começo a ter sérias dúvidas se o elemento confeccional é um elemento determinante naquilo que está a acontecer em Cabo Delgado. Temos uma série de riquezas que estão ao virar da esquina e pôr a mão nesses recursos e ter a capacidade de tocar e gerir esses recursos para o benefício do país é um desafio fantástico porque pode ser uma viragem fundamental nas estatísticas do desenvolvimento económico e da pobreza que temos neste país e também mesmo ao nível de governança não sei se o termo está correto ou não ou seja nesses mecanismos de fazer política governar descentralizar incluir pessoas está quase tudo por fazer então há um país atraente para avançarmos e no entanto estamos todos aqui envolvidos neste sisma nesta semana estamos a discutir quem será o candidato será que vai sair será que não será que não vai sair isto é é uma é uma ironia terrível onde onde estamos claro que há atores importantes que em última análise serão os responsáveis por estarmos nesta situação por exemplo o Zé Jaime está aqui a dizer que estamos quase condenados a que o candidato da Frelim será o próximo presidente e se a Rename tivesse um golpe de asa e se apresentasse não como um candidato escolhido do seu aparelho burocrático para ser o candidato presidencial mas esse candidato que consubstanciasse todos estes desafios do país e tivesse também aquele golpe de asa que é aquilo que se chama carisma por forma a mobilizar os jovens por forma a mobilizar as pessoas que se sentem que não que não estão no controle deste país que não tem nada a dizer e a contribuir para o desenvolvimento desse país então aí introduzir-se um outro elemento para as eleições de outubro que eventualmente não vai acontecer porque também na Renamo há um grande condicionamento em quem pode ser o próximo candidato presidencial e nós vimos que a dinâmica de outubro nas municipais não foi o fabuloso a fabulosa máquina partidária da Renamo que trouxe aqueles sucessos foi um voto crítico em relação à governação da Frelim um voto crítico em relação ao estado de coisas do país que fez que um eleitorado veio para a rua independentemente de ter a camisola de um partido ou não porque queria dizer nós estamos cansados com este estado de coisas agora é possível fazer estas leituras e traduzir estas leituras numa força que ponha em causa essa liderança natural da Frelim eu tenho dúvidas e estou com o José Jaime talvez é preciso que aconteça um milagre para que a situação se altere mas o potencial para se operarem mudanças significativas o potencial está aqui conosco não está no lado por exemplo nós ficamos todos excitados com o Senegal e se Moçambique for o Senegal e se Moçambique for há condições para Moçambique tornar-se Senegal pode ser pode ser pode ser o Senegal ou seja temos esses jovens líderes no nosso país temos visionários temos pessoas na universidade com muita capacidade temos pessoas em organizações de base que estão a fazer coisas fantásticas muitos deles nem sequer conhecemos porquê porque estamos preocupados com isso o sistema está tudo montado há um que se sabe se fala que o partido vigente do Estado controla tudo controla todas as instituições controla o Conselho Constitucional controla o CNE controla o STAID como se pode garantir que a meio de longo prazo haja essa alternância de poder muito simples eu não gosto de responder com outras com outras perguntas mas temos no Senegal um presidente que dez dias antes estava dentro da da prisão e havia essas coisas Comissão Nacional de Eleições Segurança Exército Polícia todas essas coisas e muito mais sofisticados que em Moçambique as instituições senegalesas que têm uma tradição não estou a dizer que têm uma tradição democrática mas são instituições com muito mais lastro político e institucional passa a repetição que em Moçambique este candidato que saiu da prisão conseguiu passar por cima disso tudo mais o outro candidato vamos lhe chamar vetado tornou-se hoje se não me engano hoje ou ontem o primeiro ministro do Senegal então aliás não é por acaso que é em Moçambique há uma certa excitação em relação ao que se está a passar ao que se está a passar no Senegal portanto não é impossível que isto aconteça em Moçambique claro que é difícil e não estou a minimizar essa possibilidade Fátima a ideia que aparece e que está enraizada em Moçambique anos é que parece haver uma aversão em relação aos jovens em relação aos jovens que têm pretensões de atingir o poder vimos a situação de Arnão a venência Muldani estamos com a situação de Samito entende que a ala militar a ala dos combatentes tem medo tem aversão em relação à ideia de ter um jovem na liderança dos partidos sim e eles esquecem que foi a sua força jovem que os tornou ou os colocou na posição em estamos todos esses que estiveram na luta de libertação até a fase em que depois se desentenderam e cada um foi para o seu lado todos eles eram jovens tanto quanto os venâncios e até mais jovens que os venâncios por um lado eu acho que há esta este conflito de gerações dentro dos próprios partidos eu preciso lembrar eu não me recordo de quem foi mas é um discurso muito interessante de uma figura assonante do partido Frelimo que dizia que não se pode confiar na juventude porque a juventude venderia a pátria acho que não foi o general Amadei que disse parece-me que foi ele parece-me que foi ele não, foi ele então este discurso já demonstra de forma muito clara a desconfiança que existe em relação aos jovens é a ideia de que os jovens estão muito expostos aquilo que são as lógicas e as dinâmicas internacionais que eles podem internalizá-las mas ao mesmo tempo eles têm medo destes jovens seguirem o rastro e irem descobrir que afinal fomos enganados ao longo de vários anos então eles têm medo também das consequências daquilo que eles andam a fazer enquanto governam ou andaram a fazer enquanto governavam este país e haver esta digamos cisão total e completa entre uma geração e outra geração está a dizer Fatma e outras palavras que quem está na liderança agora cometeu muitos eros e teme que uma nova governação possa criar muitos eros e olha que nós onde estamos hoje é fruto desses eros todos que foram cometidos desde a reforma da economia o pré até tudo o que foi sendo feito como é que se explica que um país que tenha um guru tenha o zambese tenha o vale do 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 impope e por aí fora como tudo é uma rede de fome é ridículo o vale do zambese só o vale do zambese era suficiente para nós produzirmos e vendermos para toda a África e ainda exportar porque que nós estamos nessa situação e também é preciso entender que a forma como o próprio Estado nasceu a ideia do Partido Estado ele criou lógicas ali que o próprio Partido Freire tornou-se um para-Estado dentro do Estado ou seja nós achamos que temos instituições estatais geridas por um governo mas ao mesmo tempo temos um partido que faz sombra ao próprio Estado que não permite que esse Estado ele cresça se liberte e funcione com lógicas normais eu ontem falava com alguém que sabe o grande problema deste país neste momento é que a nossa elite ainda não percebeu que ela pode continuar a comer uma fatia ou um pedaço de carne muito grande sem ter de tirar o pouco da maioria da população aliás a corrupção não é porque não existe em outros países existe mas esta ideia de que nós precisamos assegurar que o mínimo necessário para as pessoas viverem com dignidade tem de estar assegurada a nossa elite política ainda não percebeu isto ela é tão egoísta que ela quer puxar tudo para si ainda que tenha que afundar no Estado para ela poder subsistir então é isto que nós estamos a assistir hoje então se entra uma juventude que consegue perceber que é possível resolver o problema de água em Cobb que não é um problema de sete cabeças que é possível resolver o problema agora alguém dizia que num destito nas ambas são 350 mil meticais para reabastecer o sistema de abastecimento recolocar o sistema de abastecimento de água e o governo diz que não tem 350 mil meticais é possível mesmo o governo não ter isto são estas coisas que eles têm medo que os jovens venham e cortem e também preciso lembrar eles são donos de quase tudo os negócios não sei o que como é que se explica que um país que tem vários vários projetos concessões que estão aí a ganhar bilhões de dólares o Estado não tem dinheiro para pagar salários o Estado não tem dinheiro para comprar papel para o funcionário imprimir um documento e ir meter numa outra instituição então há uma série de aspectos dentro do funcionalismo do Estado que são bloqueadores do desenvolvimento do país que eles têm medo que se acesse a eles e depois se abra portanto aquele digamos aquela passagem para que esse Estado possa fluir e crescer porque as pessoas têm ideias as pessoas têm iniciativas as pessoas têm vontade de fazer coisas mas as dificuldades são tão grandes tão grandes que amarram as pessoas então fica a parecer que nós somos um povo sem criatividade sem vontade sem interesse sem capacidade mas é como o sistema foi instituído e é por esta razão também que aprendimos nunca eu quero sublinhar este nunca vai permitir que nenhum partido da oposição chegue ao poder porque ao chegar ao poder ele só vai entrar para uma estrutura pré-estabelecida que serve a qualquer um que entrar o fenômeno Nunes que nós estamos a ver hoje o que acontece com o Nunes Nunes é um indivíduo que não existia até 2005 quando foi nomeado por Guibus para ser ministro da defesa depois de ministro da defesa acho que ele ficou defendendo Nunes por causa desta coisa das dívidas ocultas porque as dívidas ocultas tiveram morte e a defesa ficaram amiguinhos e acho que Nunes achou que Nunes era o único capaz de dar continuidade daquilo que seriam os seus interesses o que aconteceu com o miúdo Nunes porque o Nunes na lógica né deste grupo militarizado desta ala militar e desses idosos que controlam tudo é um miúdo o que aconteceu com o miúdo Nunes chegou lá é um super poderoso porque o sistema lhe dá muitos poderes chegou lá e se embriagou com poder e hoje é esse que está a dizer não nós não vamos ter candidatos agora porque eu não quero então o ponto é há uma crise há um conflito de gerações mas também há uma crise de liderança não me cabe que um partido como Frelim um partido como Renato com 47 anos os ex-guerilheiros reforçaram isso num comunicado 47 anos de existência do partido não tenha ou não consiga gerar novos líderes líderes que você olha naturalmente e diz este daqui a 10 anos é presidente da república este daqui a 10 anos é presidente do partido Renato quando você olha para Renato você vê quem como candidato como possível presidente do partido mas isso é feito de forma propositada claro é tudo intencional é tudo intencional olha não podemos olhar a Renato o MDM e todos esses outros partidos fora da lógica de como esse estado foi fundado eles são mini são miniaturas da Frelim em outras palavras todos os partidos políticos são miniaturas da Frelim olha pela forma como eles se comportam a Renato diz que lutou pela democracia onde é que está a democracia essa democracia era para quem era para nós você vai lutar para nós e vai esquecer de lutar para si próprio o MDM está onde moribundo acabar e o risco maior inclusive por causa dessas lógicas de não se abrir a novidade a inovação de não se abrir ao pensar porque hoje tu não podes ter uma governação baseada em achismos em legado do passado é ciência hoje é ciência para sair da crise é ciência é ciência se você nega a ciência quer chegar aonde não vai chegar a lado nenhum professor desculpe cortar Fátima para uma questão de equilíbrio na conversa José Jaime Macquen a questão que coloco tem a ver com o entendimento que existe na sociedade e também que agora está a ser expressa na imprensa de que o presidente Inúcio está a forçar esta questão de não indicação dos pré-candidatos porque quer ter um elemento da sua confiança porque há o receio de haver perseguições no fim do mandato tal como existe o entendimento de que houve perseguição a família Guibusa tem esse entendimento que houve perseguição da família Guibusa depois de ter saído o poder entende que essa questão é verdadeira existe que de fato pode-se chamar a análise é assim a política moçambicana historicamente tem esta esta tendência de quando se muda de liderança justamente pelo 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 seu lado que é a mistura de personalismo e de certa forma uma organização instrumentalizada a imagem do chefe como Lima disse que essa cultura de que o chefe dá quer dizer dá o formato daquilo que é a sua organização das ideias etc é difícil no processo de associação não se querer apagar o rastro do líder anterior e se nós formos a ver a história pós independência bom a gente sabe que a história como já foi dito que a história é um cemitério de elites mas se nós formos olhar especificamente para o caso de Moçambique está claro que quando há uma associação há um conjunto de grupos que deixam de ter relevância política e com sorte acesso até alguns benefícios e com sorte não são perseguidos ok com sorte não são perseguidos portanto isto retirando o caso que eu penso que no caso da associação entre o presidente Nunes e o presidente Gibuza atingiu o extremo em que inclusive a família do presidente Gibuza foi diretamente afetada mesmo retirando este caso extremo se nós formos olhar os processos sucessórios sempre implicam que há um processo de lavagem de substituição de perda de relevância e às vezes mesmo perseguição então José Jaime não te quero cortar o raciocínio mas estava aqui a olhar para as opiniões sem filtro na sucessão Samora Xissano a senhora Graça Machel escapou por um fio a ir para a cadeia e sentou-se no banco do rei o Sebastião Mabote e outras pessoas da chamada Anturage de Samora Machel exatamente porque havia essa perceção de que os samoristas estavam contra a governação a governação Xissano e aliás o processo deu em nada porque era tudo uma inventora e só digamos mancha a própria Frei Limo criar-se esta narrativa de que havia um bloqueio à governação Xissano e mesmo dando o exemplo do presidente de Boza o que depois aconteceu politicamente ao seu principal adversário Alder Moteiro então há uma cultura neste país uma cultura política que temos que dizer que em grande medida vem da Felimo porque a Felimo tem uma grande influência na cultura política deste país que faz com que os processos sucessórios sejam problemáticos então não nos pode surpreender a esta altura que o presidente Nunes tenha um interesse grande em assegurar que no processo de sucessão não vá acontecer aquilo que tem sido prática mas repito com a agravante de estes processos que historicamente existiram desta vez atingiram um nível muito alto quer dizer foi um nível muito mais alto penso eu em termos de confrontação das elites do que ouvi antes então isso deve-se efetivamente a questão das dívidas ocultas que colocaram o presidente Nunes numa saia justa entre aspas em que ele tinha que encontrar um culpado depois dele ter mentido para a nação que não sabia quando ele sabia em relação ao Shisani e a Busa também tivemos o processo contra o Manende e por aí fora quer dizer eles se perseguem entre eles e é preciso discutir até que ponto é que isso é uma perseguição entre eles se são processos justos ou lícitos porque uma coisa é certa não podemos deixar de lado a responsabilidade política dos detentores quando elas tomam decisões que conflituam com os interesses dos cidadãos a responsabilidade não pode ficar viúva ou solteira é preciso que se assaque a responsabilidade nesses casos mas é preciso que não seja um mero ato de perseguição como parece ter sido o caso dos samuristas como foi aqui mencionado pelos Lima olhando para o dossiê cabo delegado a forma como os rolandeses chegaram a Moçambique a ideia que se tem de que Moçambique está a prestar algum favor à Ruanda a questão das dívidas ocultas entende Lima que há essa possibilidade de do presidente Felipe Nunes ser perseguido para a próxima liderança que não esteja alinhada à ala que ele criou eu respondo a essa questão mas tenho duas ou três notas de pé de página antes de vir para aqui estava a ler um documento que acho que foi libertado hoje pelo CIP sobre o julgamento de Manuel Chang em Nova Iorque e a acusação a Manuel Chang diz uma coisa notável aliás com que eu estou de acordo que portanto todo esse projeto de defesa da costa de Moçambique nunca existiu e nunca foi concebido pelas autoridades moçambicanas foi aí um caixeiro viajante neste caso um libanês que fez este projeto vendeu o projeto a Moçambique e esse projeto foi aceito e em troca desse projeto houve uma série de pessoas que se beneficiaram esta é uma narrativa mas sobretudo por causa da guerra de Cabo Delgado há um comeback um retorno de uma outra narrativa em que uma série de patriotas moçambicanos queriam defender Cabo Delgado e o resto da costa moçambicana e por isso fizeram este projeto e porque esse projeto está a ser na prática prejudicado pelo presidente Nússi hoje não temos defesa da costa de Moçambique primeiro ponto o segundo ponto é que claro que eu respeito todas as opiniões aqui mas esta esta narrativa de que o presidente Nússi é o culpado das dívidas ocultas e era o second in command portanto o segundo no comando da operação da defesa da costa também é muito forçada por razões do julgamento do julgamento de Londres em que um setor de opinião moçambicana todos os dias sonhava com o presidente Nússi sair de algemas nos punhos a caminho de Londres para se sentar no banco dos réus e esta narrativa é exatamente a narrativa dos advogados da Privinvest que estão a defender Manuel Chang em Nova Iorque e sabe-se lá porque é que a Privinvest a que paga a defesa de Manuel Chang em Nova Iorque em que exatamente a defesa de Manuel Chang está a dizer não, eu não tenho nada a ver com isto o grande arquiteto das dívidas ocultas é o senhor Filipe Nússi que é o que é o o atual presidente da República ou seja neste desnorte que em que estamos eventualmente acho que podemos dizer assim há espaço para inclusivamente estas estas narrativas narrativas todas agora será possível que passemos passemos por cima desta deste historial de perseguições e eu ainda vou mais longe é que se nós formos a sério pesquisar a história do próprio movimento de libertação encontramos lá muitas das raízes dessas perseguições ou seja nós fomos à escola eu já era um bocadinho grandinho mas pessoas mais novas que eu foram à escola aprender uma determinada narrativa que aos poucos vamos descobrindo que não foi bem assim e pessoas que num determinado momento foram apresentadas como vilões afinal não eram tão vilões para dar um exemplo mais ou menos não tão controverso se uma pessoa for for a tete acho que era o seminário de Zobwe o seminário de Zobwe era chamado o seminário dos terroristas porque estava lá o padre Pinho Guenger que cada vez que aparecia um jovem talentoso inteligente passava-o para o outro lado da fronteira mas não é essa a visão que nós temos o Pinho Guenger faz parte daquelas canções que cantávamos na altura da independência como um terrível inimigo da independência de Moçambique portanto o que eu quero perceber uma questão de gestão do tempo há ou não esse risco do presidente Nússi ser perseguido depois de terminar o momento neste historial sim mas também há digamos uma crescente consciência que o país e a própria FRELIM tem que ultrapassar este sindrome herdado e portanto para além disso temos o próprio presidente Xissano que vai a todo mundo e é acolhido e aclamado e ninguém está a pensar levá-lo a tribunal e temos outro presidente que nem sai de Moçambique porque tem medo que haja por aí perdido um mandato de captura e pode acabar mal portanto nós temos inclusive à nossa disposição estas duas situações um presidente que pode ter um precalço na justiça internacional e um outro presidente que é convidado para as coisas mais incríveis por todo o mundo porque é exatamente uma pessoa aclamada inclusivamente é um dos poucos detentores de um prémio de boa governação instituído em África que é o prémio Maui Brahim portanto sim há o risco mas também podemos ver luz ao fundo no túnel que nem todos os moçambicanos são pessoas terríveis e nem todos os nossos dirigentes foram estas pessoas com passados tenebrosos que temos que perseguir Fátima nesta semana realizou-se um encontro da OJTM os encontros que antecedem sempre o Comitê Central os encontros dos órgãos sociais da FRIM e a OJTM voltou a agitar as águas ao defender que defende um candidato à imagem do presidente Felipe Nunes a mesma OJTM já teve um discurso que também gerou polêmica ao defender um terceiro mandato ao presidente Nunes o que significa esta forma de agir da OJTM significa que são esses jovens que o Amatai dizia que não podemos confiar neles porque vão vender a pátria portanto nós lemos o discurso dele assim muito extensivamente mas ele estava a ser muito específico para essas pessoas é preciso lembrar que este discurso aparece depois do presidente e você também ter dito que a OJTM não se deve guiar em agendas de grupos ou seja o chefe deles o chefe máximo é o presidente do partido está a dizer aos jovens vocês não é para se posicionarem aqui não entrem nesse assunto deixem as coisas assim como estão então quando perguntam como é que vocês querem ser um candidato igual ao presidente assim saímos do barulho quer dizer é uma forma também de ficar em cima do muro estou a fazer uma interpretação como eu diria uma interpretação no sentido benevolente sobre isso é bom nós não queremos o chefe diz para nós não nos misturarmos não nos metermos então nós queremos um líder igual a nós entendemos assim mas se formos para o realismo e conhecendo as dinâmicas as lógicas da OJTM eles querem um presidente que é um incompetente um incapaz que colocou o país numa das suas maiores crises que não soube gerir uma das piores crises que este país teve que mostrou que nunca esteve preparado para governar o país é isto que eles querem que essas pessoas definitivamente desistiram do país não tem interesse pelo país eles vivem na lua em algum lugar que eles não tem noção do que estão a dizer quando dizem que querem um dirigente igual a mim é verdade como disse o Lima logo a Benício não temos como ter uma pessoa idêntica a Nússi teríamos que fabricar ou criar um clone do próprio Nússi mas eu tenho dúvidas que sairia alguém pior que Nússi então é uma pessoa que não tem interesse nenhum eventualmente pode ter tido na emoção no início mas quando se apercebeu dos gigantes desafios que este país tem acho que ele próprio se apercebeu que ele não tem capacidade mais porque não existe esta cultura de resignar de entregar as pastas de levantar as mãos para o ar e pedir ajuda e porque o sistema até permite ele é um todo poderoso ele manteve-se no poder portanto é um discurso bajulador é um discurso de jovens que não sabem o que querem que não tem a dimensão dos reais problemas do país que vivem numa dimensão que não é esta dimensão que é a juventude moçambicana batalhadora a juventude moçambicana que tem aspirações de um país de paz de um país bom para viver tem essas pessoas são pessoas que estão a viver numa zona do conforto que eventualmente tudo o que desejam é manter o status quo porque esse status quo lhes beneficia então ter o Nilce ali significa que eles continuam a ser os menininhos bonitinhos até porque pelas lógicas partidárias assim que Nilce sair esse grupo tem que começar a fazer a marcha para a saída ou a processão para a saída e uma processão para a saída em que eventualmente vão começar a viver a escassez então vão ter que entrar em esquemas e por aí fora pode ser também na lógica de querer manter os seus próprios privilégios e este discurso sem dúvidas é uma forma eventualmente indireta de dizer bom se o presidente o Nilce quiser permanecer no poder pode permanecer até porque já tinham de alguma forma sugerido isso mas é preciso também começarmos a não levar a sério esses discursos quando um jovem destes vem e diz ah nós estamos prontos senhor presidente se quiser hoje nos mete nos leva para Matalani nos preparar pegamos a Cabo Delgado quando nós sabemos que em Cabo Delgado as pessoas que treinaram anos e anos que sabem manipular armas e não sei o que estão a morrer como cabritos e uma pessoa vem fazer um discurso deste essa pessoa não é para ser levada a sério acho que os próprios membros se forem jovens de fato com algum sentido de patriotismo etc deveriam começar a pedir para esse sujeito sair porque não pode representar a juventude mas bom é a juventude do partido frelimo então estamos a dizer que a juventude do partido frelimo enferma dessas doenças e essas doenças não nos atingem aqui eu gostaria de perceber se estes discursos que aparecem da UJTM são discursos fabricados internamente que são os secretários virais são indigitados ou são coagidos são instruídos a proferir essas palavras conforme até de atestar debates internos como que são dos terceiros mandatos ou são ideias genuínas de quem está na liderança de ideias para atestar o debate tem dúvida mas com exceção da CLIN que é uma organização social que pela sua história tem o poder e o ascendente para enfrentar o chefe se nós formos olhar os colegas o colega do painel do meu fato não me corrijam mas historicamente as outras organizações sociais não têm tradição de enfrentar o chefe ao menos ao menos em público assim não têm esta história então não é não é algo de outro mundo que nós precisamos a ver o líder o chefe não o líder o chefe da OJM a vir a público a dizer que o próximo presidente tem que ter o perfil do presidente nenhum se que bom é um contrassenso porque o perfil de alguém deve ser algo abstrato quer dizer como método você não vai dizer que há de haver um perfil para o próximo líder o próximo líder e depois e depois e depois é que o próximo líder tem que ser o líder que nós temos agora portanto um dois você está numa crise será que a OJM não vê da crise será que a OJM não vê que o país tem sérios problemas de governação neste momento e quer dizer advogar por uma continuidade o que é que eu quero dizer mas mesmo dando algum benefício da dúvida o que significa ter o perfil do presidente nenhum quer dizer talvez a própria OJM devesse dar algum trabalho para sistematizar o que é o perfil do presidente como o perfil do próximo líder é possível até que o próximo presidente não é para o próximo candidato a presidente então talvez quer dizer eu eu assumo que nós todos temos um lado bom e outro mal nós todos eu não duvido que o presidente Nússia tenha qualidades de liderança até boas mas no respaldo da liderança até aqui nós temos que olhar para o país porque ele é presidente da república então como pessoa até pode ser uma boa pessoa como líder do partido talvez até o seja os membros que o digam mas como líder do país a sua liderança e o perfil de liderança que supostamente deve ser estendido ao próximo presidente da república deve ser analisado à luz de onde é que nós estamos neste momento como país então se a OJM acha que o perfil do próximo presidente tem que ser o mesmo que temos agora então eu acho que nós temos um problema muito sério porque estamos a negar que o país está em crise não estamos a dizer mais de 10 anos disto aqui e isto para mim como moçambicano é um grande problema tudo bem vamos avançar a volta mesmo assim a questão que fica entre linhas tem a ver com o próprio perfil qual é o perfil de presidente que Moçambique precisa Samuel Machel já apareceu abertamente a dizer que quer ser presidente será que ele tem um perfil para ser presidente olha um perfil para um presidente neste momento em que nós estamos eu penso que tem que ser alguém que tenha cultura de estado e que mesmo que na nossa história política tenhamos tido um presidente do partido que não deixa de ser presidente de partido e torna-se mesmo tem presidente da república e não deixa de agir como presidente do partido penso que o próximo presidente tem que transcender isto porque esta ligação entre partido e estado claramente não está a funcionar cria promiscuidade não se dizem cria promiscuidade cria clientelismo cria um líder que trata moçambicano de forma desigual ok e eu não vejo onde onde é que nós podemos ter os nossos direitos garantidos e nós realizamos a nossa moçambicanidade temos desenvolvido a nossa identidade o nosso orgulho como moçambicano se nós sabemos que alguns são moçambicanos de primeira de gema entre aspas como dizem outros são de segunda ok então para mim tem que ser alguém que tenha esse perfil de liderança tem que ser alguém isto e desculpa só isto implica ter a coragem de enfrentar os interesses que estão dentro do seu próprio partido implicando que naturalmente alguns dos grupos que neste momento têm benefícios têm que perder isso é inevitável não é como agora é aquilo que a Fátima disse quer dizer é possível nós termos um país em que ainda existem existem pessoas que naturalmente onde ter acesso talvez um pouco mais aos nossos recursos que outros mas não tem que ser necessariamente que seja de forma predadora ok então é possível isso agora eu tenho sérias dúvidas sobre quem é que pode ter este perfil ok que tenha uma cultura de Estado ame os moçambicanos ame o seu país porque eu tenho sérias dúvidas que alguém que ama mais o seu partido pode dizer que ama os moçambicanos e ama este país impossível e grande parte das vidas que nós tivemos aqui demonstraram mais embora as palavras dissessem outra coisa demonstraram mais amor pelos seus partidos pelos seus militantes dos seus partidos pelas suas famílias do que pelo país então eu penso que tem que ser alguém que transcenda isso e tem que ser também uma figura que seja respeitada internacionalmente o nosso prestígio no contexto internacional nos últimos tempos e posso dizer até não só nos últimos 10 anos incluiria também uma parte do tempo do presidente de Abusa sofreu uma erosão altíssima nesses últimos tempos então tem que ser alguma figura porque projetar o país internacionalmente não é uma coisa simbólica apenas é sinalizar que os atores internacionais países investidores e outros estão a lidar com um país sério que vale a pena relacionar-se com ele então nós não podemos ter um líder que não consegue projetar uma imagem de respeito deste país a nível internacional e 3 acho que é 4 já tem que ser alguém que tenha a capacidade de unir os moçambicanos há uma questão que está mal resolvida aqui que é a questão do tribalismo racismo regionalismo isto é uma luta que já vai há décadas e décadas tem que ser alguém que tenha a capacidade de unir os moçambicanos e devolver já dignidade e o que é que considero como sendo dignidade é que eu não preciso ser membro do partido do presidente para ter dignidade eu nem quero eu nem quero eu não tenho que querer ser membro do partido do presidente para ser respeitado isso tem que ser uma opção minha ok eu não tenho que ser de um grupo ético de alguma cor para ser tratado de forma igual como os outros moçambicanos então essas coisas têm que ser parte da agenda do próximo presidente e parar essa coisa de criar nos moçambicanos o medo estrutural hoje em dia qualquer aqui aqui onde estamos aqui no início estávamos a dizer que muitos moçambicanos têm medo de ver a público falar aquilo que pensam como é que você vai construir um país em que as pessoas não conseguem expressar aquilo que sentem a visão que elas têm então é preciso é preciso garantir que as instituições funcionem agora eu reconheço que isto não é obra para uma pessoa só é obra de nós todos mas naturalmente olhando para aquilo que é a nossa história política é importante que quem está lá no topo que controla esse Estado repressivo dê um exemplo e consiga liderar esse Estado e as suas instituições no sentido de criar as condições para que os moçambicanos possam recuperar a sua dignidade agora quem tem o perfil para encher-se A ou B eu neste momento não vou dizer nada mas eu acredito que alguns líderes que no início possam não ter este perfil pode ser que com a prática e considerando que isso é um projeto coletivo eles podem chegar ao nível em que terão as qualidades de liderança necessárias para que possam ser bons presidentes deste país Lima perfil do próximo presidente o professor José Jair Macuane avançou aqui algumas questões que tem que ser um líder que possa ter capacidade de contradiar o próprio partido encontra nesses pré-candidatos os antigos pré-candidatos como Alberto Vecchina Arjali José Pacheco agora Samito encontra qualidades de quem pode ter essa capacidade de inverter o estado das coisas bem eu não não tentei ligar termos de referência às próprias pessoas que se apresentam como votativos candidatos a presidente e isto também é um exercício complicado o José Jaime teve a coragem de avançar para muitos domínios isto seria alvo eventualmente de um seminário académico para discutir esses perfis mas eu vou tentar responder de uma maneira prática a essa questão eu acho que um presidente tem que estar ao nível de uma determinada conjuntura ou seja o próximo presidente o presidente ideal tem que estar ao nível da conjuntura ou como está na moda dizer tem que estar preparado para enfrentar os desafios em que vivemos por exemplo eu penso que num determinado momento o presidente Samora Machel estava ao nível da conjuntura da independência em que um país que nunca tinha sido um território que nunca tinha sido independente que tinha inclusive problemas de autoestima teve um líder que foi capaz de dizer nós somos capazes nós temos que ter orgulho em nós próprios nós temos a nossa identidade nós somos moçambicanos temos essa bandeira temos esse sino talvez não era dotado nas matérias de direitos humanos de liberdades individuais todas essas coisas mas ele teve essa capacidade de perceber qual era esse momento assim como Joaquim Chissano teve a perceção correta de que em 1986 quando teve que suceder a Samora Machel ele não podia continuar a cartilha de Samora Machel mas nem sequer tivemos como em Angola Chissano aparecer ao lado da fotografia de Samora porque percebeu-se claramente que era um tempo novo que esse país tinha que avançar para um tempo novo exatamente como aconteceu em 1994 quando acabamos a guerra inclusivamente na liberalização ou na secundarização de estruturas partidárias para se afirmar afirmarem mais as instituições do Estado o relevo em relação às liberdades individuais ou associativismo às instituições de base então cada momento dita o presidente ou o candidato o candidato a presidente por exemplo o Zé Jaime está a levantar uma questão importante e que em última análise nem sequer está acolhida constitucionalmente ou seja o presidente em última análise tem que ser o presidente de todos os moçambicanos estamos preparados para que o presidente da república seja o presidente de todos os moçambicanos até agora não eu não conheço nenhum presidente que foi o presidente de todos os moçambicanos porquê? porque esse pendor Frelimo e essa marca Frelimo se sobrepôs à percepção de que o presidente é o presidente de todos representa os da Renamo representa os do MDM representa os da Frelimo depois temos um problema securitário esse presidente tem que saber lidar com o Ministério da Defesa com as chefias das Forças Armadas e por exemplo com outro aspecto muito sensível as chefias dos serviços de segurança minha percepção é que os serviços de segurança sobretudo depois das dívidas ocultas estão completamente despedaçados os países e eu não tenho preconceitos nisso porque não tenho simpatia por esses serviços mas todos os países à esquerda à direita precisam de serviços de segurança nós não temos serviços de segurança e portanto muitas coisas que acontecem neste país acontecem porque não temos serviços de segurança à altura daquilo que nós precisamos então também temos que ter um presidente que tem que lidar com essas questões e finalmente porque não tenho uma lista curta o presidente tem que ter este elemento de levar os outros moçambicanos a acreditar que podemos fazer coisas e podemos fazer coisas diferentes e isso não se aprende na universidade na escola tem que ser muito da natureza da pessoa daquilo que vem de dentro então não pode ser um burocrata um formatado uma pessoa que vem da escola do partido que aprendeu para ser dirigente líder quadro não tem que ser muito e nós temos visto aqui em Moçambique mesmo ao nível do setor cultural com pessoas nesse setor são líderes e são inspiradores para os outros moçambicanos então esse tal de presidente devia ser uma pessoa que inspirasse todos os outros moçambicanos e para dizer assim sim estamos a atravessar uma página complicada do país mas é possível bem o Obama criou aquele slogan e esse weekend eu não gosto dessas coisas andarmos a repetir que nós podemos ou nós também não temos que ter os nossos próprios slogans mas em última análise é isso que nós precisamos precisamos uma pessoa que possamos acreditar e que possamos acreditar que amanhã vai ser diferente e sobretudo vai ser melhor Fátima a ideia de que a Felimo entende que mesmo colocando um indivíduo que na visão da sociedade moçambicana é incapaz sempre vai ganhar entende que internamente essa discussão de que é importante é colocar um indivíduo que seja capaz de resolver os principais problemas que o país tem sim para mim esta esta soberba se posso assim dizer que alimenta este entendimento de que independentemente de quem a gente vai escolher para candidato a gente vai ganhar ela se alicerça no fato de que o partido do Freelimo ela controla o aparato estatal aliás esta demora na apresentação das candidaturas se fizermos bem as contas os partidos o partido do Freelimo porque supostamente só em maio que vai ter o candidato indicado significa que vai ter menos de um mês para preparar todo o processo para submeter ao Conselho Constitucional Deus está dizendo que a Freelimo é uma máquina e a questão que se coloca é em um mês vai conseguir aquelas assinaturas todas legalizadas obviamente que não o que vai acontecer é que o Tribunal Administrativo o Tribunal Supremo o Conselho Constitucional desculpa que funciona na lógica de serviço do partido vai fechar os olhos para as regularidades e vai apertar para os outros sobretudo se viesse um candidato independente pujante da oposição esse não iria passar porque as estruturas já estão montadas para fazer chumbar ainda que tenha tudo regularizado porque ninguém adira ao Conselho Constitucional pedir para ver o processo porque não vai dar então o ponto queria fazer este ponto porque acho que ele é importante e é por isto que a Frelimo não está muito preocupada se nós trazemos alguém com qualificações com capacidades com habilidades comprovadas de liderança ou não porque o que nós precisamos neste momento é de facto resumindo tudo que os meus colegas de painel disseram nós precisamos de um líder de um líder de alguém que ama este país como foi muito bem dito e eu acho que é isso que a gente precisa alguém que Moçambique está acima do seu partido em primeiro lugar uma pessoa que sente a dor que todos os outros moçambicanos fora dos 4 milhões que parece que não sofrem o que nós sofremos que são membros da Frelimo sentem e que está interessado em viver num país sério um país reputável num país organizado que nós vivemos na desorganização no lixo estamos tranquilos com isso então temos que ter alguém que está zangado com esta situação que quer sair dessa miserabilidade em que nós vivemos mas que ao mesmo tempo é uma pessoa que não só vai pedir sacrifícios dos cidadãos mas que vai ser o primeiro também a fazer sacrifícios então olhando para aquilo que o Lima dizia de alguém que possamos acreditar porque nos mostra que realmente está comprometido a Frelimo precisa mudar a lógica mas não parece que ela vai mudar a lógica porque ela não está mais interessada com o país o país não lhe interessa mais o país é uma vaca leiteira para estas pessoas todas incluindo estes todos que estão se apropor aí que dizem que eu quero me apresentar quer se apresentar porque você quer ser candidato porque ser candidato ter acesso ao poder ter acesso ao poder significa ter privilégios é só isso ninguém quer deixar legado os legados moraram lá com o Samora então o problema maior está aqui e este debate dentro do próprio partido não existe porque quando nós funcionamos na lógica de alas de grupos de interesses minha vez tua vez vossa vez vez do sul do centro do norte não sei o que nós estamos a sair do essencial este país está no precipício este país está no precipício é sobre isso que nós tínhamos que discutir de todos nós aqui no partido quem é que nós achamos que reúne todas as capacidades ou reúne pelo menos as competências que nós precisamos para ir salvando o país este debate não existe este debate não existe porque desistiram do país há muito tempo desistiram quando começam a comprar casas em Nenspreet não sei aonde aqui só vem trabalham de segunda a sexta depois estão a viajar estão a ir passar férias vão se preocupar em resolver os problemas das águas vão se preocupar em resolver em ter qualidade nas infraestruturas vão se preocupar com aquela pessoa que não tem 350 mil meticais para reabilitar o sistema de abastecimento de água o governo diz que não tem eu acho isso uma coisa inaceitável então não há essa discussão porque nem essas pessoas todas eu minha opinião pessoal não estou a ver em nenhum desses candidatos todos esses que os jornais já falaram até aqui nenhuma dessas pessoas reúne as competências técnicas alguns até reúnem sobretudo na dimensão de reputação internacional de conhecimento técnico para resolver problemas econômicos porque há uma dimensão econômica que nós não falamos que precisamos resolver temos problemas na defesa e não sei o que é importantíssimo na segurança mas há um problema econômico central o dinheiro que o Estado arrecada não está a ser suficiente para pôr este país a funcionar o que se está a passar aonde o dinheiro está a ir onde estamos a perder dinheiro a pobreza está aumentando então precisamos de encontrar alguém também que nos ajude a ter esta visão de onde que nós podemos ir buscar como é que podemos buscar e investir para garantir que o desenvolvimento neste país já porque não é só crescimento nós queremos desenvolvimento a Frelimo não está preocupada em discutir isso infelizmente a oposição muito menos porque eu não vou assistir eu gostava de ouvir a opinião vossa vou deixar aqui vou ir ler o secretário-geral da Frelimo disse no fim do encontro da UJTM e posso citar há ataques centrados sobretudo nas redes sociais em alguma imprensa que atentam contra a boa imagem do nosso partido e do camarada presidente Felipe Nunes diz mais o objetivo central desta campanha é fragilizar a coesão interna da Frelimo abrir brechas nas nossas fileiras através da propagação de verdades mentiras e calunhas essas incursões ideológicas visam gerar nos militantes e no povo a percepção da existência de uma pretensa crise na Frelimo são manobras assentes de uma estratégia de manipulação dos jovens para atingir o fim último de afastar a Frelimo no poder como é que olha para essas eu acho que há uma coisa que os políticos moçabicanos e principalmente da Frelimo deveriam fazer uma delas é não infantilizar o povo e os seus membros também são anos e anos sistemáticos de acharem que as pessoas não têm ideias nenhumas não têm sentimentos nenhumas e até fico contente que tenham abandonado uma certa expressão que há uns anos era muito usada quando alguém fazia uma coisa é um frustrado claro que a pessoa tem que se frustrar se ela vive num país em que as coisas não funcionam ela vive num país em que os seus direitos não são respeitados tem que estar frustrada e onde é que está o mal de ela expressar a sua frustração então há um discurso sistemático na Frelimo de achar que os moçambicanos quando expressam desagrado pela governação ou são agentes de uma força externa ou estão a ser manipulados nunca raras vezes os políticos da Frelimo quando entram nesses lados porque eu sei que quando eles têm um diálogo sério quando querem ter um diálogo sério com o povo de fato ouvem lá o povo mas quando têm esses comunicados esses discursos generalistas muitas vezes infantilizam e desrespeitam o povo a ideia de que depois de 50 anos os moçambicanos não sabem pensar não têm sentido crítico não sabem criticar o seu governo não sabem reivindicar o seu governo na verdade é um grande insulto à própria Frelimo porque o que? a própria Frelimo está a dizer que depois de 50 anos de governação ela está a governar um povo gerir um sistema de educação consciência nacional nacionalista cidadã de indivíduos que não pensam que esse sistema todo não funciona não funciona depois da independência 50 anos depois da independência os moçambicanos não sabem pensar por si mesmos eu acho que a Frelimo tem que parar com isto porque ela está está a insultar a sua própria história porque se a base é o povo e sempre disse que ausculta o povo então quando os moçambicanos expressam o seu sentimento a Frelimo tem que ser humilde e ouvir e não estaria a dizer que as pessoas são alvo de populações não são a pobreza está a aumentar as pessoas não têm emprego houve cheias aqui aqui no sul agora as pessoas estão a sofrer como é que você vai dizer que o país vai bem assim quer dizer se as pessoas dizem que é um problema de governação claro que há as cheias são cíclicas mas os mesmos problemas dos mesmos lugares repetem-se o que? é um problema de governação e quem governa? é óbvio quem é então este tipo de discurso aí não deve ser levado a sério porque é perigoso para a própria Frelimo a própria Frelimo está a insultar a sua história quando diz que essas pessoas estão a ser vítimas de manipulação essas pessoas são reais elas estão a expressar o sentimento estão a reagir estão a dizer como é que a vida delas é estão a dizer para que o governo da Frelimo melhore a forma como governa e olhe para elas como pessoas não apenas como marionetes que não têm ideias e que estão ali para serem manipuladas para algum aventureiro que surge do nada então acho que a Frelimo em relação a forma como fala deste povo precisa mudar porque as pessoas em algum momento já nem vão mais ouvir isto não vão levar a sério muito bem vamos agora falar da Renamo falamos também da Frelimo é o partido que gera o Estado há uma razão para conversarmos sobre isto a Renamo está também no impasse há uma discussão interna entende-se que a Renamo está numa situação de crise interna uma crise causada depois de ter terminado formalmente o mandato do presidente Sofimomad com a aparição pública de Renamo semolhando a mostrar pretensões de candidatar-se a presidente da Renamo e também da República como é que olha para esta questão da Renamo há ideias de que há forças internas que estão a criar esta instabilidade da Renamo Bem eu não sei se estou tão de acordo com essa visão caótica em que a Renamo está ou seja a Renamo está num processo de debate interno e dizer debate interno e dizer crise interna são duas coisas diferentes mesmo que em termos práticos em termos reais os os factos de que tomamos conhecimento são questões fraturantes e de derrotura um militante do partido recorrer aos tribunais está no seu direito é a democracia mas não deixa de por causa da nossa cultura por causa da nossa história de alguém se interrogar se um militante mesmo que seja não seja o chamado militante de base tem o direito de recorrer aos tribunais para pôr em causa um determinado status quo em última análise é bom para a democracia que isto tenha acontecido assim e que algo que era visto como imutável de repente a estrutura da Renamo disse sim senhora vamos organizar vamos organizar o congresso afinal havia espaço para o congresso havia espaço para o debate não obstante e tal como estamos a analisar ou a comentar em relação ao partido fralíbo as mesmas forças que são forçadas a fazer o congresso e partir para o debate vão até às últimas instâncias tentar manter uma determinada estrutura enquanto outras estão a procurar fazer a diferença isto para dizer para dizer o seguinte a Renamo tem feito quase que o milagre interno de passar de um movimento militar para um movimento político e não obstante estar a fazer esta transição ainda esta semana e a semana passada ouvimos pronunciamentos dos generais será que faz sentido os generais da Renamo não devia ser os secretários o secretário disto o ministro sombra para a administração interna a pronunciar sobre qualquer não os generais generais da onde eles não são os generais de nada não comandam nenhum exército foram pessoas que tiveram o seu papel dentro de uma estrutura militar mas eu estou a dizer isto pelo seguinte isto reflete esse passado recente da Renamo então fica muito difícil passar passar para outro estágio de debate interno de organização interna e de perceção e de perceção daquilo que é o futuro por exemplo se recuarmos para 2019 o que é que se passou na Renamo quando eu estou a dizer 2019 estou a dizer o congresso da Gruncosa temos um um partido que era claramente dominado pelo centro do país e uma determinada parte deste partido portanto o centro-norte a Zambésia e Nampula achou que era a sua vez portanto também naquele partido chegou a nossa vez e portanto a Zambésia e Nampula disseram não nós também queremos nos afirmar dentro da Renamo afinal fomos nós que também combatemos que também morremos nessa guerra e vemos que exatamente as pessoas que dentro da Renamo estão a dizer não não pode ser estamos contra são exatamente essas pessoas que pertenciam a outra direção inclusive com laços familiares na outra na outra direção se nós não compreendermos isto então vamos acabar no estereotipo de estamos perante uma uma grande crise a questão é e eu não queria ser um disco partido de dizer as mesmas coisas é se a Renamo vai ter a capacidade de dar o salto pela positiva e compreender que tem aqui uma grande ou quando eu digo tem aqui significa as eleições de outubro são uma grande oportunidade para a Renamo se afirmar como um grande partido político moçambicano e quando eu digo grande político grande partido eles são um grande partido mas o grande partido tem que se traduzir em poder em deputados em ocupação das instituições e muitas vezes e não são não há muitos fizemos desses aqui aplica-se aquela expressão da pessoa morrer na praia ou seja a vitória está ali à frente mas não conseguiu passar da praia para alcançar a vitória a Renamo quer me parecer a mim está neste drama ou seja tem possibilidade de se afirmar vitoriosamente de se afirmar pela positiva mas tenho sérias dúvidas se conseguirão dar a volta por cima a estes desafios e encontrar as pessoas certas para conduzir a Renamo a este novo patamar a ideia que se tem é que com as aparições de antigos militares da Renamo sente-se a ideia de que há um grupo que não quer o sufumomado mas também não quer o veneno semolhão não quer o sufumomado porque entende que a liderança se enfraqueceu no seu mandato e entende que o veneno é jovem demais para liderar aqueles que tiveram durante 16 anos na guerra civil como é que entende que a Renamo vai passar por esta situação e outra questão entende-se também que a Renamo ou os órgãos internos da Renamo poderão criar barreiras para impedir com que o veneno semolhão possa concorrer bom eu acho legítima a preocupação dos dois extremos do extremo do veneno do extremo do veneno e do extremo do sufumomado e eu estou plenamente de acordo que o sufumomado está muito desatualizado para liderar o partido Renamo no contexto da política moçambicana atual portanto estou de acordo com eles nesse ponto em relação ao se o veneno é jovem demais eu acho esse argumento muito vazio porque não tem de ser a juventude dele tem de ser se ele tem capacidade ou não porque nós estamos a dizer objetivamente o problema não é o sufumomado ter mais de 60 anos o problema é ele ter competências de liderança uma pessoa que cativa as pessoas que não tem essas faz uma questão da liderança da Renamo tem outro cunho é acesso ao poder financeiro também pois é aí entramos para o problema da distribuição dentro do próprio partido como eu dizia a Renamo e os outros são um sistemazinho uma miniatura da Frelim um sistema clientelista que existe dentro do partido mas eu penso que mais do que discutir a questão do acesso ao poder o desafio que os membros da Renamo têm neste momento é assegurar que eles conseguem ter uma liderança que é uma liderança que devolve alguma confiança no partido do Renamo e como se disse no início e eu concordo plenamente tenho estado a dizer isso várias vezes a Renamo conseguiu não por mérito próprio mas por uma nota negativa que os moçambicanos deram ou estão a dar ao partido do Frelimo de se afirmar como uma opção de governação para Moçambique mas para isso acontecer a Renamo tem de se renovar e o se renovar passa por sair tornar-se um verdadeiro partido político ok já não estamos na luta guerra já acabou essa fase agora vamos para a luta democrática nas urnas apresenta um programa qual é o teu programa para Moçambique qual é a tua visão de Moçambique aonde você quer que Moçambique esteja daqui a 40 50 anos e o que você tem a oferecer aos moçambicanos eu penso que este é o grande desafio e o Sofimomad não está em condições não tem capacidade neste momento para conduzir o partido para esta reflexão para este debate para esta mudança e a Renamo precisa disso tem tudo a seu favor o contexto todo joga ao seu favor é o maior partido da oposição ok tem 47 anos de existência se as pessoas tiverem que escolher entre a Renamo institucionalmente falando vão ter tendências a ir para a Renamo mas a questão é que estruturas de que a Renamo tem então é sobre isto que toda qualquer discussão dentro da Renamo se tem de centrar neste momento tem de esquecer um pouco esta ideia de que eu tenho que assegurar o meu pão tem que assegurar que eu me mantenho na Assembleia não é como é que eu asseguro que o meu partido é relevante para que eu não tenha mais que me preocupar em estar na Assembleia da República para ter o prato de comida em casa percebe? então se a Renamo continua a funcionar nas lógicas do partido Freelimo porque muitos membros da Freelimo aceitam coisas inaceitáveis porque querem garantir o prato de comida na mesa porque eles não se sentem capacitados ou com competências suficientes para irem lutar e trazerem a sua própria comida à mesa porque o que nós precisamos é fazer esse Estado funcionar para que todos nós possamos usar os nossos talentos a nosso favor e a favor do próprio Estado então a Renamo tem uma oportunidade ímpar neste Congresso de sair de discussões umbilicais para discussões de propostas de solução para os problemas do partido ou seja de se propor como uma solução para os problemas do partido e automaticamente uma solução para os problemas dos membros do partido que não tem comida na mesa porque nas próximas eleições lima eu vou ser pessimista de fato a Renamo se for as eleições assim como está eu tenho dúvidas que vai ter 50 assentos na Assembleia da República professor há essas questões de guerras internas por poder por dinheiro na Renamo entendo que as pessoas que estão na liderança têm consciência de que há essa possibilidade de perder os deputados uma parte do orçamento da Renamo vem dos mandatos que tem na Assembleia da República e também vem do estatuto que o líder tem do estatuto de segundo maior partido mais votado nas eleições gerais entendo que eles estão conscientes de que essas situações internas podem ter influência na conquista do poder na conquista de mandatos nas Assembleias Provinciais na Assembleia da República e também no orçamento da Papa Renamo Eu queria retomar aquilo que o Lima disse sobre a vitória em algumas das autarquias e a votação substancial que a Renamo teve nas eleições autáquicas não foi fruto da máquina da Renamo não foi a gente sabe que a Renamo não tem uma máquina sofisticada como tem a Flimo sua mais direta competidora tanto concorrente então naturalmente que do pouco que ela ainda tem claro que ela tem o poder de mobilização de uma base social etc então essas lutas internas naturalmente que vão erudir o pouco que a Renamo ainda tem como base para eventualmente ter algum sucesso eleitoral que vai ter implicações nas suas rendas como disse e eu tendo a concordar com a FAT em relação àquilo que se avizinha nas próximas eleições já houve uma mostra muito clara mesmo nas eleições de 2019 o formato de descentralização de 2018 era justamente era supostamente partilha de poder que não houve porque a Renamo perdeu em todas as províncias e sabemos também que houve muitas irregularidades então se já num jogo com um terreno inclinado para um lado a Renamo perde eleições mesmo usando a sua máquina nos meios que ela tem se ela não estiver coesa naturalmente que há de ser pior ainda então se tem consciência eu não não sei mas meios para que tenham não faltam mas ainda ainda sinto que talvez em algum lugar lá no topo alguém tenha uma ilusão de que a Renamo está a crescer sob o ponto de vista de apoio popular enquanto partido independentemente do que ela faz ou das suas dinâmicas internas mas há uma máxima na política se um candidato por mais que você apoie vai perdendo sistematicamente há um momento que o eleitor já pensa duas vezes em dar o seu voto a alguém que perde porque perde o seu voto acho que é só do Inácio Lula sim sim Inácio Lula sim sim mas normalmente existe esta esta lógica então mas 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 o Lula quer dizer ele é um líder excepcional naturalmente existem outros pontos mas o voto estratégico ocorre e o voto estratégico normalmente é votar em outras forças num contexto em que nós não temos partidos altos talvez a nova democracia etc o que vai acontecer o pode ou pode ou pode acontecer é haver uma alta abstenção e a abstenção normalmente favorece a Frelim ok então essas essas lutas internas que e uma falta de visão e uma análise e uma leitura do quadro político do quadro eleitoral do que são os potenciais eleitores da Arnamo e também do próprio jogo quer dizer eu sei que Arnamo lê mas às vezes penso que não leva tão a sério né porque não é possível que ela participe de um jogo que já sabe que tem certos tipos de vícios e vai a eleição vem a eleição cai das mesmas armadilhas então se já em condições normais que não atingiu esse esse nível alto de lutas internas já repete os mesmos erros imagina só quando ela está numa situação em que os próprios membros do topo médio e da base estão numa luta entre si então vai ter implicações sim e eu tenho de fato que nas próximas eleições principalmente nessa onda que nós temos certos discursos de quando a vitória não é 100% não é ideal disse o presidente da Felim sim eu acho que eu acho que existem existem tentações existem ambiente para que em alguns casos cheguem até algo próximo a isso então as próximas eleições vão ser extremamente difíceis para a Rename ela tem poucos meses para se organizar e enfrentar um jogo complicado em si em um minuto gostava de perceber que implicações pode ter o chumbo da candidatura de Venâncio Mondiano na Rename muito simples a Rename independentemente se Venâncio Mondiano é ou não candidato tem que capitalizar em tudo que Venâncio Mondiano fez para a Rename nas eleições municipais será um erro tremendo não capitalizar nesse nessa popularidade que ele grangeou e que trouxe para a Rename portanto tem que haver uma fórmula que não leve o eleitorado emocional da Rename e o eleitorado militante da Rename a não desacreditar nesse projeto nesse projeto anti-Frelimo e anti-governo que foi de algum modo corporizado no Venâncio Mondiano Certo Fátima a ideia de que a compra de consciências dentro da Rename para favorecer certas alas ou a ala do presidente do Sofimobat ou a ala de Venâncio Mondiano vimos por exemplo a aparição de generais a aparição de alguns grupos influentes na Rename entende que esta visão de que nestes períodos sensíveis a compra de consciências é uma realidade infelizmente a compra de consciências é uma realidade num contexto de falta de integridade num país como o nosso e nós vimos no próprio Comitê Central da Guerra da Fredim várias vezes houve situações iguais no contexto da Rename igual e sobretudo agora com este grupo que quer se manter na Assembleia da República e para isso tem de mostrar alguma lealdade ao presidente do partido sinalizando que estou aqui contigo e eu vou te apoiar até as últimas circunstâncias é uma forma também de compra de consciência que não é necessariamente chegar e dar ali um cheque mas é a promessa de que você vai continuar a ter benefícios nos próximos cinco anos alguns estão a contar mais anos para a reforma outros já são reformados da Assembleia da República que estão ali a ganhar duas vezes então o ponto é que eu acho que tudo isto é pernicioso para a própria Rename porque como disse muito bem o professor José Macuane a Rename já vai para um jogo num jogo desigual completamente desigual e numa situação em que ela não controla absolutamente nada ainda que tenha o seu pessoal distribuído acesso à informação é muito restrito ele está dentro do sistema mas está fora ao mesmo tempo porque há um raio em que ela não consegue penetrar e é neste raio onde tudo se cozinha tudo que prejudica a Rename então eu acho que a Rename tem de ser inteligente usar o Congresso para fazer emergir lideranças do próprio partido ou novas caras novas pessoas que possam devolver alguma credibilidade mas ao mesmo tempo eu acho que a Rename tem de começar a pensar em se unir a outros partidos da oposição como o MDM e outros criarem um bloco ok puxar aqueles poucos que estão no MDM aqueles poucos que estão não sei o que com esses poucos que estão na Rename e outros que estão indecisos que não querem mais votar na Freelino porque desconfiaram completamente para poder trazer uma proposta de um candidato que realmente responda que são os desafios do meu amigo eu acho que o mérito que a Rename pode ter neste momento é ela sair da sua ideia de que eu tenho que continuar a ser o único partido da oposição o primeiro maior para ter aqueles cinco milhõezinhos e pensar que posso ter um bolo que eu partilhe com outros partidos políticos e com isto estarmos a contribuir para construir um processo de participação política que dá opções e alternativas aos moçambicanos da Freelino há de vir com a ideia de que já ganhou mas se vier um candidato forte da oposição pode ficar tremida esta garantia da Freelino de que vai ganhar com qualquer indivíduo que vier independentemente de capacitado ou não capacitado que são os fascistas então quero desafiar a Rename a sair daquela avenida vai para o bairro vai para um lugar maior junte-se pense nos moçambicanos saia das suas lógicas mobilicais Moçambique é muito maior tem muito mais para dar do que aqueles 300 mil que dá a cada deputado na Assembleia da República esses 5 milhões que dá ao partido Rename a Rename pode ter muito mais se realmente tiver um projeto para este país e quiser contribuir para este país crescer e existem pessoas que a Rename e os outros da oposição podem apostar nelas e apresentar uma proposta Obrigada Professor, para terminar o que vai ser determinante para que a Rename consiga estabilizar e ser uma verdadeira opção para os moçambicanos das próximas gerações e não resvalar para esse risco já se apontou aqui de perder mandatos e perder a relevância do país um, acho que a Rename tem que tomar o seu próprio remédio como foi assim e a senhora diz que a faida democracia tem que ser mais democrática dois a Rename tem faz este ano 30 anos de política quer dizer, mais até nós contarmos com 92 vamos dizer que ela faz já 32 anos de política multipartidária portanto como um partido político ela precisa ter uma máquina melhor do que ela tem hoje em dia e acho que depois depois de 30 anos é tempo de ela agir como um partido moderno então penso que é só só assim que quer dizer entre outras coisas são algumas que penso que ela pode estar mais forte para para ver se enfrenta os grandes desafios que ela enfrenta e ela tem que entender que tem um adversário muito forte que controla a máquina do estado aliás ela já sabe disso mas às vezes fica-se com essa impressão como disse a Fátima que não levam sério essa questão quer dizer existem histórias desse estado em que ela não tem espaço e ela precisa reverter isso com uma máquina forte usar melhor os seus quadros e conseguir-se renovar nenhuma organização persiste no tempo em frente aos desafios que vão surgindo ao longo do tempo se ela não tem alguma forma de se renovar isso se vai para não para a Fili um MDM agora o exemplo está aí agonizante então são coisas que eu penso que tem a ver com a introspeção que os seus membros e os seus líderes sobretudo devem fazer para ver se eles querem ter um partido moderno que esteja à altura dos desafios que enfrentam para o país mas também no campo muito obrigado professor José Jair Macuane obrigado Fernando Lima obrigado a Fátima Mir por este espaço este espaço de diálogo de conversa de partilha de ideias principalmente a questões ligadas ao país gostaríamos de agradecer aos nossos internautas que acompanharam esta live no nosso Facebook também no Youtube sem deixar de lado os ouvintes da Rádio Chuabo na província central de Zambé enquanto nós foi um prazer imenso voltamos a cruzar caminhos numa próxima ocasião até lá Música Música